...deputado Ivan Nats, deputados Lucas Neves, deputado Fabiano da Luz, deputado Carlos Humberto e deputado Jair Miotto, também presente na nossa reunião da comissão. Bom, do início, a nossa reunião, a 18ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Ambiente, eu coloco em discussão e votação a ata da 17ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Quem concorda, pelo menos, está aprovado. Na ordem do dia, nós temos em discussão um requerimento, um requerimento que está descrito e que eu vou alterar o objeto dele, que é o requerimento 0328-2023, autoria desse deputado, que requer a realização de atividades de fiscalização e vistoria nas obras de alargamento de praias no litoral catarinense, bem como a demonstração da eficiência da execução destas obras. Em discussão, em votação, quem concorda permaneça como está, aprovado. E também o requerimento de número 0328-2023, de autoria desse deputado, Marcos Jair de Abreu, que solicita a realização da reunião objetivando tratar sobre a prática esportiva do voo livre no município de Florianópolis. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade por esta comissão. Também tem um projeto para a relatoria, o projeto de lei de número 045-2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldicera, que altera o inciso 9º do artigo 124C da lei de número 14.675-2009, que institui o Código Estadual de Meio Ambiente e estabelece outras providências para acrescentar a meliponicultura como atividade de interesse social. Estarei relatando esta matéria. Este projeto foi lido na sessão plenária no dia 22 de março deste ano. Na Comissão de Constituição e Justiça, em data de 2 de maio de 2003, a matéria foi admitida, tendo em vista a ausência de óbice de iniciativa parlamentar. Em 4 de outubro de 2023, a matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. E, por fim, a Comissão de Agricultura e Política Rural, em 24 de outubro de 2023, também aprovou por unanimidade o referido projeto. Tendo em vista a inclusão da atividade da meliponicultura no rol de atividades de interesse social, traz a carga da importância de se preservar as diversas espécies de abelhas sem ferrão, tornando este dispositivo um incentivo quanto ao desenvolvimento de tal atividade, seja para fins preservacionistas, seja para fins econômicos, razão pela qual merece ser acatada esta matéria. Antes do exposto, voto com fundamento nos artigos 144 e 209 do nosso regimento interno pela aprovação do projeto de lei de número 045-2023, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera. Coloco em discussão o parecer. Coloco em votação, quem concorda permaneça como está, aprovado o parecer do projeto de lei do deputado Padre Pedro Baldissera. Eu abro a palavra para os componentes da comissão, se alguém quer se manifestar. É isso, então eu dou por encerrada a 18ª reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhores, e até a próxima.